Alô, alô minha galera do YouTube, tudo certinho aí, tudo bem? Vamos conferir março, né? Mas antes de falar sobre março, não se esqueça de se inscrever e deixar aqui um gostei, um joinha aqui no vídeo, para o YouTube continuar a te mostrar os meus vídeos. Ou você vai querer ficar sem as minhas previsões, hein? Não vai, né? Então manda o seu gostei, o seu joinha aqui para mim, tá certo? Olha, março, mês importante, porque março marca o início do ano astrológico, exatamente. Ainda estamos vivendo com as influências do ano astrológico de 2017, governado pelo pesadíssimo, sempre carrancudo Saturno. Mas a partir do dia 21, o Sol entre Áries, em Áries digo melhor, Júpiter é o rejeite do ano astrológico de 2018, sempre prometendo alegria, otimismo, sorte e prosperidade. Pena, pena que Júpiter começa o ano novo retrógrado, no signo de Escorpião, ou seja, andando para trás. E isso pode retardar um pouco essas previsões otimistas que eu fiz a respeito de Júpiter, tá? E já que o ano vai começar, por que você não comprar previsões 2018 do João Bidu, que tem tudo o que você quer saber sobre o ano novo, hein? É, lá tem o seu horóscopo, o ano que Júpiter promete para o seu signo, o seu horóscopo mensal bem completo, as combinações astrais, numerologia, horóscopo chinês, tarô, né? O horóscopo dos orixás, tudo, tudo para você no nosso Previsões 2018. Que você compra entrando aí na loja do nosso site, jomidu.com.br, entra na loja, clica e você compra por apenas R$ 12,99, tá? Bem, março começa com lua cheia, né? Dia 1º de março, lua cheia e termina também com a lua cheia. Segunda lua cheia no mês, a segunda é chamada de lua azul, tá certo? E vamos então conferir o seu horóscopo para março. Amor O estilo discreto do seu signo capricórnio estará menos evidente, né? E há tendência, né? Há uma tendência assim no ar de você expressar um pouco mais de receptividade nas paqueras. Verdade? É, aproveite aí. Não tenha receio, né? Não tenha medo de se aproximar de quem despertar o seu interesse e puxar conversa, né? Seu papo vai cativar, exatamente. A partir do dia 6, lances envolvendo parentes, amigos íntimos, né? Fatos ou pessoas do passado podem influenciar as suas escolhas e até mesmo o seu futuro no amor em capricórnio. Se vive com alguém, seu comportamento estará mais afetuoso e mais romântico. Família e amigos O canal da comunicação capricórnio estará aberto com os parentes e seu jeito ficará mais carinhoso. As amizades estarão protegidas até o dia 9, mas imprevistos, hein? Não estão descartados depois do dia 9, valeu? Trabalho e dinheiro Boa fase, capricórnio! Boa fase para você apresentar ideias e planos. Muitas vezes seu signo tem medo, né? De apresentar aquilo que está pensando, ideias novas. Se trabalha por conta, aí você vai ter chance de aumentar a sua clientela, a sua freguesia, como se dizia antigamente. A partir do dia 6, marque aí, a partir do dia 6, gente ligada à sua família pode te ajudar, inclusive a arranjar emprego, que está difícil, muito difícil, né? Nas finanças capricórnio, terá ótima intuição para administrar a sua grana, o seu suado dinheirinho, perfeito? E aí, gostou? Então manda para o seu irmão astral, para a sua irmã astral de capricórnio, né? Clica aqui em compartilhar e manda lá, valeu! Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte, capricórnio! Um beijo!